Fala meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo para o nosso criador Android Dessa vez para falar de mais um jogo de sobrevivência mundo aberto que está vindo aí Dessa vez da Tencent Games, Tencent Games NetEasy São as desenvolvedoras que atualmente estão fazendo mais jogos legais E com muita frequência, todo dia tem jogo novo delas Dessa vez esse jogo é muito parecido com Life After Que é um jogo de sobrevivência mundo aberto também da NetEasy Só que da Tencent, o nome desse jogo aqui é CodeLive É assim a princípio o nome E ele lembra muito Desgone, o jogo de consoles para Playstation 4 Vocês vão ver aqui no site que vocês podem já fazer um pré-registro pelo login do WeChat Vocês vão entrar no WeChat e vão carregar esse QR Code para vocês fazerem o login Não significa que você já pode jogar o jogo Isso vai ser para pegar mais notícias no caso, certo? Aqui vocês podem ver algumas imagens pré-renderizadas do jogo Imagens legais que são bem clichês para esse tipo de jogo de sobrevivência Eu vou mostrar também para vocês o vídeo Essa imagem específica aqui, cara, lembra muito o Varso Vivo Lembra aquele lago do Varso Vivo com essas árvores e a montanha de gelar no fundo? Diga aí se não lembra muito É bastante clichê, você pode ver aqui o personagem com um mapinha Como sempre construindo sua casa, né? Só que vão ter zumbis, por isso que lembra o Desgone Vamos entrando aqui no vídeo deles para vocês poderem ver como é que está, certo? Olha só o início Essa estradinha aí, mano, já lembra já o Desgone, mano Só essa estradinha aí O trailer Lembrando que isso aqui não é o gráfico exatamente do jogo É uma apresentação pré-renderizada, né? Servos saindo correndo lá Eles chegando num acampamento, né? Sobreviventes Mostrando que vai ter biomas diferentes, né? Tempo diferente, neve, você viu? Noite e dia Andando pela floresta com a tostinha Mano, muito bonito o pré-render, né? Vou colocar o outro jogo que vai ser Zumbis, galera Padrão Você já viu que vai ter outros players juntos ali, então Ou seja, vai ter um co-op, mano Vai ser cooperativo também, o jogo sobre o evento É um jogo muito... Essa seleção é muito irada, né? Vamos lá Até a toquinha do cara, velho Lembra o Desgone, mano Num trailer, velho Começando a meter bala Um zumbi Começando a virar Um zumbi Quando sai um sangue verde dele, velho Esse cara defendendo o máximo possível A casa Tudo bem bem Do aranha, velho Caramba, velho Lascou-se Imagina isso Verdade O zumbi sobe grade, filho Tem um helicóptero, provavelmente salvar eles, né? Não tem jeito aí Não tem como defender o máximo possível Para acabar a bala aí Os zumbis são implacáveis Porque eles têm um pensamento suicídio, justamente, né? Vamos para cima, vamos para o curso no desejo de... De morder E aí fala um pouco do nome do jogo, galera Que está em mandarim, né? Não dá para a gente ler Mas até o momento é Codilive, o nome do jogo Eu espero que esse jogo seja bom Espero que seja melhor que Life After Que não é total mundo aberto Eu também acho que isso aqui, infelizmente, não vai ser total mundo aberto Vai ser mundo aberto, mas não aquela liberdade em si mesmo, certo? E parece que vai ter um co-op muito mais forte, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o cheque aqui embaixo Se inscreva e clique no sininho de notificações Para você ficar atento para novas novidades sobre esse jogo Outro jogo de sobrevivência que eu trouxe ontem Eu vou tentar trazer depois uma gameplay dele Porque ele fica crachando muito o servidor Ainda está na versão beta Mas sobre o vídeo de como baixar, galera É exatamente aquilo Se você não conseguiu fazer daquela maneira Tenta fazer uma conta nova do Gmail Só para aquele método Porque comigo também já acontecia essas coisas Então eu fiz uma conta nova do Gmail só para aquele método E começou a funcionar Toda vez que eu precisava baixar um jogo de VPN Eu uso essa conta, certo? Experimenta aí, testa Um beijo, um queijo Fica com Deus, galera E falou! Tchau! 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 Tchau!